a minha intuição eu deveria seguir ela desde que eu decidi não revisar mais esse tipo de freio paralelo um exemplo rapaz, esse tipo de freio eu não faço mais sangria o máximo que eu faço nesse freio aqui é completar óleo eu não dou revisão nesse tipo de freio não dou por que? porque é um tipo de freio rapaz que tipo, é como aquele cocô que tá parado se você mexer ele fede cara então não compensa mexer, pra mim não compensa mexer nesse freio isso por experiência isso aqui eu já mexi muito nesses freios aqui de fazer sangria, tentar recuperar os vazamentos dele não compensa, um exemplo aqui ó agora tá com vazamento o freio pra ajudar mais ainda aí beleza, aí a gente vai e compra os reparos de dentro dos dois freios mas a mão de obra vai dar o valor de um freio desse zero sendo que eu não tenho nem como garantir se ele vai ficar melhor do que ele tava antes então a minha intuição de antes, ela vai voltar e esse tipo de freio eu não vou revisar mais eu não vou vender mais esse tipo de freio eu prefiro vender, perder a venda mas não vendo esse freio agora um freio que eu vendo com certeza de olho fechado que eu tenho certeza no funcionamento é o bengal mecânico o bengal mecânico tá na faixa de 250 reais é um freio difícil de achar é um freio mecânico mas é um freio muito mais preciso que esses freios aqui mas pô barba, eu tenho um freio desse aí na minha bike e funciona perfeito aqui claro mano, de 10 freios desse aqui 4 dá problema essa roleta russa eu não quero mais esse negócio de ter ah, será que vai dar certo? ah, não compensa rapaz não compensa se deu esse problema aqui no seu freio o custo que você vai ter pra arrumar ele vai ser muito mais fácil você pegar um freio top um level um bengal um shimano que são freios que dificilmente dá problema e a certeza dá compra você tá louco eu vou juntar tudo isso aqui vou jogar é fora o custo que você vai ter